Gente, mas que mesa maravilhosa de café da manhã. Parece aquelas mesas de novela, né? Que lindo. Só falta um bolo. E fala nisso, dona Jô, cadê a Jéssica? A Jéssica tá sumida, eu tô achando a senhora muito rarebô pra quem perdeu a filha. Não, eu não perdi minha filha, não. Eu tô me comunicando com ela pelo zap. A Jéssica deu um tempinho, né, pra pensar um pouco, mas ela vai aceitar essa proposta de casamento do Michael. Ai, se Michael casar com Jéssica, eu definitivamente deixo de seguir ele no Instagram, sabia? Porque bofe é hétero, quando casa, a barriga incha. Caraca, tu é hétero e casou! Círculo. Você vai realmente deixar de seguir o Michael, porque eles vão se casar. Se depender de mim, eles casam. Desculpa, mas essa história dela sumir tá muito estranha, sabia? Mas Jéssica é estranha, entendeu? Então, assim, combina. Estranho é você, tá bom? Jéssica vai se casar com o Michael e vai usar o meu vestido de noiva, que, aliás, eu já usei três meses, né? Vai ser usado. Gente, você não sabe que isso dá azar, dona Jô. Usar o mesmo vestido dá azar. Fora que é super cafone, demodê. Olha, desculpa, esse negócio de azar é mentira, porque minha mãe casou com o vestido da minha tataravó e foi tudo tranquilo. Ah, é? Aqui, ó, tá vendo? E quanto tempo ela ficou casada com seu pai? Foi só o tempo dela descobrir que meu pai também gostava de usar vestido de noiva. Tá, tá, mas olha, com o Michael e com a Jéssica vai dar tudo certo. Eles vão ser felizes para sempre e ela vai se casar com o meu vestido. Aliás, você me ajuda a procurar? É, claro que não, né, dona Jô? É seu armário cheio de mofo, entendeu? E eu tenho alergia, não posso. Tá, mas peraí, como é que você sabe que o meu vestido está dentro do armário? Não, é porque você fala nele o tempo inteiro, só falta noticiar no RJTV. Tá bom, meu amor, eu procuro sozinha, então. Por aqui, dona Jô. No seu vestido cabem 30 Jéssicas, dona Jô. Sabe o que cairia nela como uma luva? Hã? Uma luva. E ainda sobraria pano para a grinalda. Sei. Sabe o que está sobrando aqui? Sua cara de pau. E sabe o que está faltando? Paciência para eu ficar te aguentando, tá bom, Ferdinando? Zélio, por favor, se você encontrar o Michael, diz que daqui a pouco eu preparo o banhozinho energizante dele. E eu vou procurar o meu vestido. Pode deixar. Falar com o Michael. Zélio, olha aqui. O que foi? Tô toda cagada, cara. Cara, você deve estar comendo pouca fibra e muita manteiga. Não tem nada a ver com isso. Pra que a dona Jô tá remexendo no passado? Pra que ela quer esse vestido, cara? Cara, mas o vestido já não tá quieto? O que que aconteceu? Ele tá quieto, ele só não tá no armário dela. Peraí, ele tá aonde? Ó, eu vou te contar. Mas você me promete que não conta pra ninguém, tá? Não, não precisa contar, não. Vai dar medo, hein? Ninguém sabe o que eu vi, ninguém sabe o que eu vi, ninguém sabe o que eu vi. Esse é o segredinho, hein? Ninguém sabe... Não, não precisa contar.